GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Vem dançar e se apaixonar. Vem dançar e se apaixonar. Isso é verdade, amor. Me dá uma chance. Quero te fazer feliz. Deixa eu te amar. Ei, amor. Vem me perdoar. Deixa eu te amar. E deixa eu te amar. Nós dois se amamos. Nós dois combina. Deixa eu te amar. Nós dois se amamos. Nós dois combina. E deixa eu te amar. Nós dois se amamos. Nós dois combina. Deixa eu te amar. Nós dois se amamos. Nós dois combina. Um grande alô pra um grande compositor dessa linda canção. Tá bom, meu brother? Roger Mike Silva. Vamos jogar outro. Eu sei que eu errei. Fica comigo. Que pra sempre te amarei. Que pra sempre. Ninguém é perfeito. Sabe que eu te amo. Isso é verdade, amor. Me dá uma chance. Quero te fazer feliz. Deixa eu te amar. Ei, amor. Vem me perdoar. Deixa eu te amar. E deixa eu te amar. Nós dois se amamos. Nós dois combina. Deixa eu te amar. Nós dois se amamos. Nós dois combina. E deixa eu te amar. E deixa eu te amar. Nós dois se amamos. Nós dois combina. E deixa eu te amar. Nós dois se amamos. Nós dois combina. 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 Opa! Essa é boa aí! Olá, Divaldo! Pai do Patriotas! Abra a tampa e solta o som e essa é pra você! Meu amor não vai embora Fica aqui mais um pouquinho Carinho, solidão tá de matar Com falta dos seus carinhos Coração tá no sufoco Tô ficando quase louco, louco Porque a usada é essa mulher E com ela é puro fogo E embora isso ficou O cheirinho da saudade Tô bebendo a solidão Nos boteco da cidade Oh mulher, porque se foi Estou sendo condenado Pois quem sofre por amor Bebe cachaça dobrado Pois quem sofre por amor Bebe cachaça dobrado Meu amor não vai embora Fica aqui mais um pouquinho Soledão tá de matar Com falta dos seus carinhos Com falta dos seus carinhos E só ficou O cheirinho da saudade O cheirinho da saudade O bebendo a solidão Os boteco da saudade Os boteco da saudade O que se foi O que se foi Por amor, bebe cachaça dobrado Os boteco da saudade E diferente não Dá mais pra estranho É os calma e play É assim que tão chamando Diferente não Dá mais pra estranho É os calma e play No pedaço tá mancando Esse é pra você Calma e play Nem calboy e nem playboy Diferente dos iguais Nós é meio calboy Nós é meio playboy Nós é diferenciado Bom de colar que é nós Eu disse Nós é meio calboy Nós é meio playboy Nós é diferenciado Bom de colar que é nós São chapelão Na cabeça Pivelão Na cintura Botinha colorida Com salto pra dar uma altura De brinquinho Na orelha Camiseta apertada Correntão no pescoço E a calça é rasgada Se você nunca ouviu Olhe preste atenção É os calma e play Só toca piseiro bom E se você nunca ouviu Olhe preste atenção É os calma e play Só toca piseiro bom E essa vai pra galera Do chapéu É pingo é show papai Só se vê o chapéu Tinho subindo e descendo E a bota levantando A poeia Nós é meio calboy Nós é meio playboy Nós é diferenciado Bom de colar que é nós Eu disse Nós é meio calboy Nós é meio playboy Nós é diferenciado Bom de colar que é nós Com chapelão Na cabeça Pivelão Na cintura Botinha colorida Com salto pra dar uma altura De brinquinho Na orelha Camiseta apertada Corre então no pescoço E a calça é rasgada Se você nunca ouviu Olhe preste atenção É os calma e play Só toca piseiro bom E se você nunca ouviu Olhe preste atenção É os calma e play Só toca piseiro bom Olhe Eu estou aí E playboy sabe Oh nao Oh nao Oh nao Oh nao E tá vendo aí que ela já tá falando Tá com saudade que tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí gostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando louca, louca, lização Hoje vai ter festa no colchão Mas é roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o teu esquema preferido Eu sou o teu esquema preferido Ela despisa as balanças, amiga, pra ficar comigo Eu sou o teu esquema preferido Eu sou o teu esquema preferido Isso é patriota, não te sei Então vem daí que ela já tá falando Tá com saudade que tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí gostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando louca, não é bebê Eu mando louca, localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o teu esquema preferido Eu sou o teu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou teu esquema preferido, sou teu esquema preferido Ela dispensa as aladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou teu esquema preferido, sou teu esquema preferido Alô, meu parceiro, é o chum da Laçóis Vamos, João Pai Os Patriotas, tudo bom, tá bom Segura que eu quero ver Opa! Sucesso, meu bem! Essa é a nova! Oh, na roça, repom de maiz Salve a quebrinha, delicinha no papai Eu sou fondeira, rocha o nó E eu aqui, comando no bocó Essa barra tão fina e semana chegou Convida a rir, a titia e o vovô E vem pra cá, vamos forrosar A noite inteira, até o dia clarear Se você não for chão, você não vai ir Aqui, ninguém fica pra trás Tá todo mundo chegando a rir A festa vai ser boa, pode crer, vou garantir Puxa o fole, sou foneiro É bom demais esse friseiro Aqui não tem saideira É forró a noite inteira É forró a noite inteira É forró a noite inteira Bom demais esse friseiro Aqui não tem saideira É forró a noite inteira Deixa eu pra você Pra dançar Pra galera do interior Bora! Boa na roça, repom de maiz Salve a quebrinha, delicinha no papai Eu sou foneira, rocha o nó E eu aqui comando no gogó Essa barra tão fina e semana chegou Convida a rir, a titia e o vovô E vem pra cá, vamos forrosar A noite inteira, até o dia clarear Se você não for chão, você não vai ir Aqui ninguém fica pra trás Tá todo mundo chegando a rir A festa vai ser boa, pode crer, vou garantir Bom chovão e sou foneiro É bom demais esse friseiro Aqui não tem saideira É forró a noite inteira E bom chovão e sou foneiro 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 Aqui não tem saideira É forró a noite inteira Capricha comigo! Cê vai deixar a porta aberta para nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Você sabe, fica disfarçando O seu marido não nota Mas eu sei que você tava carente Da hora que você me falou Mas a verdade foi o que eu sou Toda a gente fez amor Você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Ou se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama E a gente faz amor E a gente faz amor e a gente faz amor Ou se sentir saudade Ou se sentir são E a gente faz amor E a gente faz amor Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe, fica disfarçando O seu marido não notava Mas eu sei que você tava carente Você me falou Mas na verdade foi eu que gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Ou se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E nos topar da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuvê Ou na sua cama E a gente faz amor Baixa, baixa, baixa Você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente No sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuvê Ou na sua cama E a gente faz amor A gente faz amor Patriota ao vivo Patriota ao vivo A boca dos corações aí, ó Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Falou só pro nosso empresário Silvano Falou só pro nosso empresário Silvano Falou só pro nosso pai Fala comigo assim, ó Só não precisa ser apaixonado Eu não preciso ser vivente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber que você vem me buscar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque foi misturado o sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando Que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando Minha boca, meu corpo Que eu espero deitada Até você me amar Vai me usando Que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando Minha boca, meu corpo Que eu espero deitada Até você me amar Eu não preciso ser vidente pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser vidente pra saber o que você vem me buscar O amante deixa o coração fora do quarto, mas esse caso aqui eu não dei conta Porque foi misturado o sentimento com prazer em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitada até você me amar Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitada até você me amar Vai me usando minha boca, meu corpo, que eu deixo, o que eu deixo Vai me usando minha boca, meu corpo, que eu deixo, o que eu deixo, o que eu deixo Então tá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar E curta a esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar, te amar, juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu só vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, é o fim da minha vida, eu posso prever Precisa tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e volte pra mim Eu sei que dessa vez vamos ser feliz Me dê mais uma chance, quero te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro É ser que você, até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Então tá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar E curta a esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar, juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Precisa tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez vamos ser feliz Me dê mais uma chance, quero te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro Eu sei que você, até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Isso é tão profundo e o meu futuro Eu sei que você, até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Os Patriotas do Dodo Forró Segura, que eu quero ver Os Patriotas do Dodo Forró Eu brinquei com o amor Vacilei e tudo acabo Hoje sofro, hoje sofro Choro por esse amor Se eu pudesse, voltaria o que fiz de errado Se eu pudesse, voltaria o que fiz de errado Olha, amor Estou apaixonado O que fazer Pra te ter do meu rato Eu poderia ter feito Tudo diferente Não ter destruído O amor da gente Poder te ver com o amor Na minha frente Pra você Pra você Se apaixonar Comigo Se eu pudesse Voltaria No passado Se eu pudesse Da minha frente O que fiz de errado Olha, amor Estou apaixonado O que fazer Pra te ter do meu rato Eu poderia ter feito Tudo diferente Tudo diferente Não ter destruído O amor da gente Poder te ver com o amor Eu poderia ter feito Tudo diferente Tudo diferente Não ter destruído O amor da gente Poder te ver com o amor Na minha frente Vou te ver com o amor Na minha frente Ei, 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 ei Ei, ei, ei Patriota Um vir No branche E essa é a paixonada De mais, hein? E como diz o ditado Solta o amor Depois do peso Eu quero te ver com o amor Eu quero te ver com os bruxos Por onde tu andas, que não vem mais me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho, onde quero que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vem me chamar de papazinho quando você precisar 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 Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vem me chamar de papazinho quando você precisar Vem me chamar de papazinho quando você precisar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto